irmãos caríssimos que nos acompanham também de suas casas, mais um domingo, mais um mês que se inicia, eis que daqui a mais ou menos três meses, findamos mais um ano do Senhor, o ano de 2023, como a vida passa, como as horas passam, e nós devemos lembrar de São João Maria Vianney, que ao passar por seus paroquianos, dizia sempre para eles, a vida passa, a morte se aproxima, e a eternidade a cada dia está mais perto, dizia isto curadaz para os seus fiéis, para os seus paroquianos, não para atemorizar, encher de pânico aquele vilarejo, não, não, mas para indicar para eles, quais deviam ser as primeiras opções, quais deviam ser os primeiros valores, buscados por eles, eram homens humildes, trabalhadores, senhoras que cuidavam de suas casas, homens rudes, pobres, que em vez de se esforçarem, para cuidarem da casa de Deus, cuidarem de sua alma, muitas das vezes, se desgastavam em danças e bebedeiras, como isto era triste para o curadar-se, quantas lágrimas São João Maria Vianney, derramou diante do altar-mor de sua paróquia humilde, tendo por companhia somente os ratos e as baratas, mas ele na oração perseverante, pedia a Deus nosso Senhor, que um dia, aqueles que estavam lá, ora dançando, ora festejando, pudessem ter a alegria verdadeira, que ele sentia ali, derramando aquelas lágrimas, fazendo companhia àquele Senhor no Sacrário, abandonado, São João Maria Vianney, muitas vezes, quando vinham os sanfoneiros, os violeiros, fazerem os bailes, dizia para eles, na porta da cidade, ficava lá aguardando, por quanto pagaram os senhores para virem tocar aqui na festa? Ah, por tanto valor, olha, eu dou mais para vocês irem embora daqui, e acabarem com esta festa, e assim, São João Maria Vianney, acabava com a festa de lá, mas para indicar para eles, gente, busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro a sua justiça, agora nós entendemos, porque São Paulo tanto insiste, caríssimos irmãos, naquelas máximas ali, olha, você quer ter o reino de Deus, primeiro você precisa romper com algumas coisas, as bebedeiras, as brigas, as divisões, as rixas, o ódio, a raiva, a prepotência, o orgulho, os pecados contra a pureza, tudo isto impede que a alma entre no reino de Deus, não entrarão no reino de Deus, olha só, isso significa algo muito grave, porque tudo, a finalidade de todas as coisas, é a alegria daquele movimento, por exemplo, qual a alegria dos pés? Andar, qual a alegria das mãos? Tocar, dos olhos ver, dos ouvidos ouvir, qual a alegria da nossa alma? Que é a finalidade dela, evidente, o céu, o reino de Deus, então, quando o reino de Deus, não acontece para esta alma, ela vai ser uma alma triste, como um olho que existe e não pode ver, um pé que existe e não pode andar, um ouvido que existe, mas não ouve, então, caríssimos irmãos, devemos ter esta atenção, eu devo fazer crescer dentro de mim, o reino de Deus, com o quê? Com a prática das virtudes, e aí São Paulo de novo, elenca, amabilidade, caridade, paciência, bondade, paz, longaniminidade, sabem o que é esta virtude? Esta palavra grande? longaniminidade, longaniminidade, ou quando uma pessoa é longânime, é quando a pessoa é grande, tem um coração grande, e quer alcançar as coisas grandes de Deus, o céu e a prática das virtudes, isto é longaniminidade, que é o contrário, do egoísmo e do coração fechado, mesquinho, que está preso nas pequenas asperezas e coisas da vida. Quando o nosso Senhor nos ensina, que então devemos procurar, o primeiro, dentre todas as coisas, o reino de Deus em primeiro lugar, Ele não diz, buscai exclusivamente o reino de Deus, não, Ele diz para nós, buscai em primeiro lugar, e aí depois você pode buscar as outras coisas, o vestir, o comer, o beber, o cuidar de si, de forma que este vestir, comer, beber, o cuidar de si, não atrapalhe aquilo que deve causar na nossa alma, que é a felicidade eterna e o reino de Deus. Por quê? Porque, infelizmente, estas coisas, muitas vezes, são obstáculos para nós alcançarmos o reino de Deus. E aí, começamos a praticar virtudes, claro, porque virtudes são hábitos. Cuidado, porque nem tudo é virtude. Ou praticamos virtudes que são vitrines? Sou caridoso, sou honesto, sou humilde? Para os outros verem que eu sou assim. Não tem proveito nenhum para a alma que é assim vitrine. Não somos feitos para sermos vitrines. Pessoas também que têm virtudes como espelho de si mesmo. Veja como eu sou humilde. Como eu sou caridoso. E se enche porque reza um terço às apalpadelas. Quase que dormindo. Já ouviram aquela história de Narciso? Que era tão formoso e belo. E ao olhar para o espelho da água, num rio. Olha que rapaz belo e formoso. E quando menos se esperou, aquele homem se afoga dentro de sua própria beleza. É a pessoa que é narcisista, não é? Morre olhando para as belezas exteriores suas. Mas se esquecendo de que dentro destas belezas existem também misérias. Devemos buscar, caríssimos irmãos, virtudes verdadeiras e arraigadas na vida de Jesus. Imitando a nosso Senhor. Porque virtudes outras pessoas também podem professar. Há pessoas que não são católicas, mas praticam também a caridade. São pessoas amorosas e bondosas. Mas nós não. Nós praticamos as virtudes para nos assemelharmos mais ao nosso mestre. Ao nosso modelo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que têm virtudes fogueira. Fogo de palha. Hora que está fervoroso, cheio de fé. Daqui a pouco, tudo se desmorona. E aí há desânimo. Há virtudes. Há pessoas que têm virtudes. Há virtudes que praticam virtudes pelo seu temperamento. Se eu sou colérico, então eu pratico virtudes fortes. Se eu sou sanguíneo, eu pratico virtudes próprias do sanguíneo. Se eu sou, então, melancólico, aí eu fico naquelas virtudes do melancólico, coitadinho. E freumático é a mesma coisa. Mas não é isto só. As virtudes devem estar aí. Enraigadas nos exemplos. Nos exemplos, na vida, no conhecimento, na prática espiritual, nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, caríssimos irmãos, por que praticamos as virtudes? Por que queremos ser como Jesus? Por que queremos fugir do mundo? Por que o mundo é enganador? O mundo engana com suas aparências. Mas o reino de Deus é a nossa alegria. A justiça de Deus, quando nós damos a Deus o que Ele merece, nós vamos também praticarmos a nossa alegria. Vamos ser alegres. Por isso, meus amados irmãos, vamos pedir neste domingo, a constância na fé, a prática das virtudes. As nossas preocupações devem estar nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Deixe a novela de lado, deixe o WhatsApp, o Facebook um pouco de lado, e se preocupe com as coisas de Deus. A oração não vai bem? Talvez é porque você não pratica. A vida em família não vai bem? Talvez porque não há espaço para o diálogo, para a vivência deste reino dos céus, dentro da sua família. A gente fica caçando o reino dos céus, em tudo quanto é lugar, né? No horóscopo, nas magias, nas superstições. O reino de Deus está aqui, está acolá. Não, não. O reino de Deus, caríssimos irmãos, está dentro do nosso coração, dentro da nossa vida espiritual. Então, nós vamos pedir essa graça ao nosso Senhor. Fugimos do mundo, honrarmos a Deus, agradarmos antes a Deus do que aos homens, viu? Tem muita gente preocupada, às vezes com opinião alheia, se esquece do que Deus quer pensar da gente. Ah, porque fulano está fazendo isso, está pensando aquilo, porque o que vão dizer de mim? Não. Se é correto diante de Deus, é correto diante de Deus. Se não é, não é. Pronto, acabou. O mundo vive numa crise da subjetividade. Tudo é subjetivo? Ah, isso é bom para você, isso não é bom para mim. Pera lá, a bondade não é subjetiva, ela é a mesma, é a única, porque a verdade é única. nós devemos buscar essa verdade, que é a única. Por isso, nosso Senhor diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão dadas como a cresce. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar o nosso credo, confirmando a nossa fé.